O que você acha que vai ser o Tupi aí nessa competição? É, uma equipe forte que luta até o final, que não desiste, uma equipe jovem, que faz com jogadores experientes e que vai dar trabalho aí pra muita equipe. Muito obrigada. Campeonato desse ano charmoso, né, completando a centésima edição. Agradecendo também ao Raul Quadros e um grande abraço. Eu te vejo na próxima Premiere FC. O melhor clube do Brasil é o seu. O melhor clube do Brasil é o seu.